Estes marmelos traçerão aqui também gim de marmel, em cor de marmel, tudo diretamente dos Marmelos Aurora. E as pessoas podem online, marmelosaurora.pt, ceder à loja, saber informações sobre este projeto. E cor de marmel, também deve ser ótimo. Isto é para nós, é para nós. Pode ser, pode ser, mas claro, pode ser, então. Não, pode ser, pode ser. Oh meninas, vão-se preparar, vão-se preparar. Oh João! É pá, a senhora dizia, João Claro, é pá, o João não estava a esperar desta entrada. É pá, desculpem lá, mas eu venho pintar isto, venho pintar isto. Então o capacete já cai. Ó pá, desculpa lá. É pá, enfim, eu acho que toda a gente conhece o João Claro. O João Claro é alguém que eu tenho uma estima enorme. E eu por ti. Porque eu tenho uma alegria, que eu fico doidão quando tu chega. Aliás, até me estou a arrepiar, deixa-me só dizer-te que, e para os nossos estados para todos, estou lá em casa, não forindo sensibilidades, aqui o João Mazar convidou-me para vir a primeira vez ao Santo António, a Lisboa. E o que é que acontece? Ele aparece descapitável e a partir daí ficámos amigos, amigos a sério. Claro, gostaste do carro. E venho aqui pintar a casa, porque hoje é o dia internacional da fruta, mas temos que tratar isto com o pincel do João, que é o teu e o meu. E eu te, claro, é um novo pincel, é pá, olha, não tens um pincel para a minha mãe. Olha, no final posso ficar com ele. É pá, é pá, bem. Posso ficar com o pincel. Tenho-te no coração e és um dos grandes amigos que, aliás, quero dizer isto aqui em direto, que tu és aqueles amigos que não é só quando estás na frente da televisão, és aqueles amigos verdadeiros. Tenho muito orgulho em seres meu amigo. É pá, João, muito obrigado. Aliás, quando tu émos ficar no domingão, tu até cantaste a mangueira do João. Dei tudo. Dei tudo. Mas sabes que não é dar tudo, não é dar tudo. Tu começas a cantar e começas com a tua alegria. E mesmo que eu não queira, o corpo vai. Não sei, até porque eu posso ser uma género. Mexes comigo, mexes com a minha alma. É uma coisa quase hipnótica. Dizer-te a ti que estou cá com muito monstro e às três da tarde tenho um arraial na cidade de Ágda, na frutaria Sabor 5 Estrelas. E ainda vais para Ágda? Vou sem almoçar, mas vou animar. Lixe é todo dia, não é? Não, não, não. É sempre o orgulho de estar aqui num programa contigo ao vivo, para todo mundo, para este grande programa que tu fazes, pá, SIC, com alegria. João Claro, na tua companhia. Pô, João, eu não tenho mais palavras. Eu agora quero ouvir-te e deliciar-me com aquilo que tens para oferecer. Mais umas vezes, aos espectadores e todos nós, estamos aqui em estúdio. E obrigado também por te lembrares que sou teu amigo e eu sei que este programa queres os teus amigos também. E com a senhora tua mãe, que é fantástico. Está-me bem, Joca? Obrigada. E vou a... Não, já fizemos o teste, portanto... Ah, vai. Ora bem, não há melhor forma de encerrarmos aqui a segunda parte com o pincel do João. João, vamos lá, força aí, vamos lá, minha gente. Tudo bem? É lá. Vamos lá. É desquest. Foi no verão passado Que pintei a minha casa As minhas primas do lado Ficaram tão encantadas Ao verem o meu pincel E como eu tão bem pintava Quiseram logo pegar nele Para pintarem a sua casa O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João Ao verem o meu pincel E como eu tão bem pintava Mas quiseram pegar nele Para pintar em sua casa Resumir então ajudá-las Na sua linda pintura Pintei tanto com o pincel Que até foi uma loucura O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João Ao verem o meu pincel E como eu tão bem pintava Quiseram logo pegar nele Para pintarem a sua casa O que elas querem é o pincel do João O PINCEL DO JOÃO Obrigado.